Saiba, nesta manhã, que todo o seu esforço não é vão no Senhor. Toda a sua luta e a sua dedicação estão sendo contempladas por Deus diariamente. Sei que, em muitos momentos, você não consegue enxergar o resultado do seu esforço e isso acaba por trazer um sentimento de desânimo ao seu coração. Mas, Deus te encontrou aqui, mais uma vez, nesta manhã abençoada, para ser a sua força na sua caminhada. Ele sabe o quanto você tem se desgastado para ver a sua família de pé. Ele sabe do sonho que existe no seu coração. Por isso, Ele te chama hoje para descansar o seu coração nele, porque Ele tem cuidado de você. Se você crer, Deus derramará sobre você uma unção de ânimo e perseverança enquanto estivermos fazendo esta oração. Nunca esqueça que você pode usar todos os seus recursos nesta batalha, mas a vitória vem das mãos do Senhor para a sua vida. Por isso, nesta manhã, entregue todas as suas preocupações na presença de Deus. Deus tem para você uma vida livre de fardos pesados. Você verá que os seus desafios diários serão mais facilmente vencidos se você lutar com a convicção, dentro do seu coração, de que Deus está com você. Vamos fazer agora uma oração de bênção e fortalecimento para o seu dia. Antes de orarmos, já deixe, aqui nos comentários desta oração, o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. Em certas batalhas, você precisará ter alguém que interceda diante da presença de Deus para você vencer. Conte com nossa oração e intercessão. A sua vitória será nossa vitória. Que você tenha um dia repleto das bênçãos de Deus. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante da Tua presença com um coração cheio de gratidão e fé, sabendo que o meu esforço e dedicação para ver a minha família de pé não são em vão diante de Ti. Tu és o Deus que vê cada lágrima, cada oração silenciosa e cada batalha travada em meu interior. Sei que, em muitos momentos, eu não consigo enxergar o fruto do meu trabalho e isso, às vezes, traz um peso de desânimo ao meu coração. Mas, Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti, pois sei que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Tu me chamaste, nesta manhã abençoada, para renovar minhas forças e descansar em Teu cuidado. Eu sei, Pai, que o Senhor tem contemplado as noites que passei em oração, as lutas que enfrentei com a esperança de ver a minha família restaurada e abençoada. E mesmo quando as respostas parecem distantes, eu creio que o Senhor está trabalhando em cada detalhe, moldando cada situação para o bem daqueles que Te amam. Hoje, eu coloco diante de Ti os meus sonhos, os meus desejos mais profundos de ver a minha família unida, saudável e firmada em Teu amor. O Senhor conhece o cansaço que às vezes sinto, as preocupações que ocupam a minha mente, mas também conhece a força que só pode vir de Ti. Por isso, eu descanso em Teu cuidado, porque sei que, enquanto eu faço a minha parte, o Senhor cuida daquilo que está além do meu controle. Eu Te peço, Senhor, que derrame sobre mim e sobre minha família uma unção de ânimo e perseverança. Que, em cada desafio que surgir, possamos lembrar que o Senhor está conosco, caminhando ao nosso lado. Que o meu coração não se desvie da fé, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis, mas que eu possa lutar com a certeza de que a vitória já está garantida em Tuas mãos. Eu Te entrego, agora, todas as minhas preocupações, todos os fardos que ainda carrego. Sei que o Senhor não me chamou para carregar pesos que não posso suportar, mas para descansar em Teu jugo suave. Que, neste dia, eu possa ver com clareza que a Tua mão está sobre a minha vida, guiando-me em cada passo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde o meu coração e que eu possa ser um canal de bênção para a minha família. Senhor, eu creio que, no Teu tempo perfeito, eu verei a minha família de pé, firmada em Tua palavra e vivendo as promessas que o Senhor tem preparado. Por isso, hoje, eu escolho Te louvar, Te agradecer e confiar que a minha vitória, a vitória da minha família, já está nas Tuas mãos. Que este seja um dia de bênçãos e fortalecimento e que, ao final, possamos testemunhar o Teu agir em cada detalhe. Mesmo quando as minhas forças parecem se esgotar, sei que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é por isso, Pai, que eu não desisto. A minha confiança não está em mim mesmo, mas está firmada em Ti, no Deus que tudo pode, que transforma corações, que traz vida onde antes havia desespero. Eu coloco diante de Ti, mais uma vez, a vida de cada membro da minha família. Tu conheces cada um deles, cada história, cada luta interna. Eu Te peço, Senhor, que Tu se reveles a eles de maneira profunda, que o Teu Espírito Santo os toque e os envolva com o Teu amor. Que eles possam sentir a Tua presença de forma tão real quanto o ar que respiram. Que o coração de cada um seja atraído por Ti. Que os laços que nos unem sejam fortalecidos em amor, compreensão e fé. Eu sei que o inimigo tenta semear divisão, dúvidas e medos, mas em nome de Jesus, eu rejeito toda obra maligna que tenta se levantar contra a minha família. Eu declaro que o Senhor é o nosso escudo, o nosso refúgio, e que nenhum mal prevalecerá contra nós. Eu cubro a minha casa com o Teu sangue, Senhor, e declaro que somos protegidos e guardados por Ti, a cada dia, em cada situação. E mesmo nas situações mais difíceis, aquelas que parecem impossíveis, A ou S em meus olhos, eu escolho confiar em Ti. Tu és o Deus do impossível, o Deus que abre portas onde não há caminho, o Deus que muda circunstâncias em um instante. E mesmo quando eu não vejo o agir, eu sei que Tu estás trabalhando. Tu estás alinhando tudo para o Teu propósito perfeito. Senhor, eu oro para que a Tua paz reine dentro do meu lar. Que cada ambiente da minha casa seja cheio da Tua presença. Que cada palavra falada aqui seja para edificação, para encorajamento. Que haja alegria em nossos corações, uma alegria que vem de saber que somos Teus filhos, amados e cuidados por Ti. Que a minha casa seja um lugar de refúgio, onde o Teu amor é sentido e experimentado por todos que entrarem aqui. Pai, eu também Te peço sabedoria para lidar com cada situação, discernimento para fazer as escolhas certas e paciência para esperar o Teu tempo. Às vezes, eu me sinto pressionado pelas circunstâncias a tomar decisões rápidas, mas hoje, eu escolho esperar em Ti. Eu sei que os Teus planos são maiores e melhores do que os meus. Por isso, eu entrego nas Tuas mãos todas as decisões, todos os planos, e peço que o Senhor me guie com Tua mão poderosa. Senhor, que a cada dia, enquanto eu luto pela minha família, eu não perca de vista a verdade de que o Senhor é o centro de tudo, que eu possa ser um reflexo do Teu amor, da Tua paciência e da Tua graça em cada palavra que eu falar, em cada atitude que eu tomar. Eu Te peço, Senhor, molda o meu coração para que eu seja a pessoa que Tu me chamaste para ser, para que eu possa, através do meu testemunho, mostrar o Teu poder e amor àqueles ao meu redor. E, por fim, eu Te agradeço, Senhor, por tudo o que tens feito e por tudo o que ainda farás. Eu sei que a minha família está em Tuas mãos e que, no Teu tempo, eu verei o cumprimento de todas as Tuas promessas. Que eu possa manter meu coração firme em Ti, não importam as circunstâncias, sabendo que o Senhor é fiel e nunca falha. Cada passo dado, cada vitória conquistada e até mesmo os momentos de dor foram acompanhados por Tua mão misericordiosa. Eu olho para trás e vejo quantas vezes o Senhor me sustentou, me levantou quando eu estava caído e renovou as minhas forças quando pensei que não conseguiria mais seguir em frente. Neste momento, Senhor, eu também Te agradeço pelas batalhas que enfrentei e pelas lições que aprendi em meio a elas. Sei que, embora muitas vezes difíceis, elas têm me moldado e me aproximado mais de Ti. Sei que o Senhor nunca desperdiça uma dor ou uma luta, mas usa cada uma delas para me transformar, fortalecer e me fazer depender ainda mais de Ti. E por mais que eu não compreenda todos os Teus planos, eu confio que cada momento está sob o Teu perfeito controle. Eu sei que, com cada oração feita por minha família, o Senhor está movendo os céus em nosso favor. Mesmo quando os resultados não aparecem de imediato, eu escolho confiar que o Senhor está agindo, que há uma guerra espiritual sendo travada por nós e que o Senhor já decretou a nossa vitória. Que mesmo nos dias de maior cansaço, eu jamais me esqueça de que nada é em vão no Senhor. O meu esforço, a minha dedicação, a minha fé depositada em Ti, tudo isso está guardado diante do Teu trono e no Teu tempo, Senhor, o fruto será acolhido. Pai, eu Te peço que hoje, mais do que nunca, o meu coração permaneça firme e confiante nas Tuas promessas. Que eu jamais me desvie para a direita ou para a esquerda, mas que o Teu Espírito Santo me mantenha no caminho que o Senhor traçou para mim. Dá-me a graça de ser persistente, de não desistir nas adversidades, mas de confiar que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu oro para que Tu continues a me ensinar como amar e cuidar da minha família, assim como o Senhor me ama e cuida de mim. Que eu seja um instrumento de paz em meu lar, que minhas palavras tragam vida e cura e que a Tua presença seja percebida através de mim, que, em tudo o que eu fizer, o Teu nome seja glorificado e que a minha casa seja um testemunho vivo da Tua graça e bondade. Eu Te agradeço, Senhor, porque posso descansar em Ti. Não preciso carregar o peso sozinho, não preciso lutar com minhas próprias forças, porque sei que o Senhor está comigo e com o Senhor ao meu lado, a vitória é certa. O Senhor me chamou para ser mais do que vencedor, para confiar que cada promessa Tua será cumprida. Eu não caminharei pela vista, mas pela fé, sabendo que o Senhor está preparando o melhor para mim e para a minha família. Em nome de Jesus, eu oro, com fé e gratidão. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.